Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês um bolo de chocolate lindo e maravilhoso e gostoso, isso eu posso te garantir, aqui estão os ingredientes básicos que vocês podem, que vocês têm em casa para fazer esse lindo bolo de chocolate. Fica aí, não saia daí que eu vou te mostrar como é que faz essa delícia, vou te mostrar agora. E para começar a nossa receita, nós vamos adicionar aqui no bolo 3 ovos, só lembrando que a quantidade dos ingredientes está na descrição. O açúcar, aqui tem 250, uma xícara de açúcar. Agora eu vou bater esse ovos com o açúcar, até ficar bem homogêneo. E é na mão mesmo, é sem liquidificador, sem batedeira, é na mão, fica muito mais gostoso. E agora eu vou adicionar a margarina e vou continuar batendo essa mistura. Agora que o açúcar, a margarina e o ovo já estão bem batidos, eu vou adicionar o leite. Feito isso, vamos adicionar aos poucos a farinha de trigo. Aos poucos, o cacau em pó, é cacau mesmo, em pó 100%. Vamos adicionar aos poucos, a farinha de trigo e vamos misturando. Troquei o fuê. Eu estava com esse pequeno, mas esse maior aqui me dá muito mais apoio. Olha como está ficando essa massa. Linda, né? Vou adicionar mais aqui um pouco da farinha de trigo. E a nossa massa está quase lá. É muito fácil, pessoal, esse bolo. Não tem desculpa. Ah, eu não sei fazer. É só chegar aqui no canal, receitas aqui e pesquisar bolo de chocolate. Você vai ter um bolo muito fácil e maravilhoso e delicioso. Olha. Olha a peça massa. Não está linda? Agora nós vamos entrar com o fermento. Mexe um pouco. E vou entrar também com esse chocolate granulado. Que vai dar um tchan nesse bolo. A nossa mistura já está pronta. Olha que massa linda e maravilhosa. Olha só para isso. Já está pronto. Muito fácil esse bolo, né? Qualquer um faz. É só vir aqui e seguir passo a passo. A forma já está untada, né? Com margarina e eu coloquei chocolate. Aqui é 100% cacau, né? Eu quero que ele fique bem escuro com a cor mesmo de chocolate. Agora eu vou colocar aqui na forma. Colocar o bolo aqui na forma. Prontinho. A nossa massa já está pronta. Já está aqui na forma untada com margarina e chocolate 100%. Cacau 100%. E agora o forno está esperando ele. O forno está ligado. Já está pré-aquecido. Já está bastante aquecido. Ligado a 180 graus. Ligado na parte de cima e a parte de baixo. Agora o bolo vai para o forno. Enquanto o bolo está assando, nós vamos preparar a nossa cobertura de chocolate. Aqui eu tenho uma latinha de Nescau, misturado com cacau em pó. Eu tenho aqui uma xícara de leite. E a manteiga. É manteiga mesmo, não é margarina não. Aqui é manteiga mesmo. Vai ficar bem gostoso mesmo. E agora ele vai para o fogo. Enquanto o bolo assa, o chocolate está no fogo. Calda já no fogo. Quase pronta. Olha só que delícia. Olha só que maravilha. Enquanto isso, pessoal, vai deixando o seu like. Não esqueça de deixar o like, não. Se inscreva e também compartilhe o vídeo. Olha só que textura. Olha só o brilho desse chocolate. Lindo, né? Vai ficar mais lindo ainda quando colocar em cima do bolo. A sacada já está pronta para banhá-lo. Olha. O nosso bolo já está assado. Olha só que maravilha. Está quente. Queimou minha mão. Olha só que maravilha esse bolo de chocolate. Chocolate mesmo. Chocolate tudo esse daqui. Que coisa linda. Olha. Vamos fazer o teste do palito. Limpo. Limpo. Palito limpo. Bolo assado. Enquanto isso, vocês vão aí deixando o seu joinha. Vão comentando o que vocês acharam. Se você gosta de bolo de chocolate. Como você gosta. Com calda, sem calda. Porque esse aqui está maravilhoso. Não precisa nem de calda. Mas eu quero dar um acabamento legal nele. Vocês aí vão clicando nesse nomezinho vermelho aí. Se inscrevam. Se inscrevam no canal. Esse canal que está fazendo um mês. Um mês. Precisa da ajuda de vocês. Então, assistam a se deliciar mais. Se inscrevam. Compartire. Para que esse vídeo chegue a muitas e muitas pessoas. Porque eu sei. Se você está aqui é porque vocês gostam de bolo de chocolate. Como eu gosto. Então, essa daqui é uma receita fácil. Prática. E o melhor. Gostosa. Então, por isso que vocês têm que se inscrever. Para que vocês venham aqui nesse canal. E achem receita maravilhosa. Como essa aqui no canal. Receitas aqui. Beleza? Agora, vamos desenformar. Já foi. Lindo. Agora, vou virar ele. E aí. Prontinho. Olha só. Que bolo de chocolate mais lindo. Olha só. O chocolate. Um taco. Um chocolate. Fica bem escurinho. Do jeito que eu queria. Olha. E agora, ele vai tomar um banho de chocolate. E agora, a melhor parte. Vamos adicionar essa calda maravilhosa. Olha só. Puta aí. Vai descer livremente. Olha só. 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 Olha só que maravilha esse bolo. Olha só que maravilha. E agora, eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Lindo, né? Vou pegar uma fatia bem generosa. E agora, eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. E quando eu vou tirar uma maça desse bolo. Foco. Foco. Não está seco. Está bem moiadinho. É uma maravilha. É uma pintura. Olha só. Muito bom, pessoal. Tá muito bom mesmo O bolo está Maravilhoso Se vocês gostaram, pessoal Ficaram até o final do vídeo Não se esqueça de Compartilhar esse vídeo Eu já sei que você já deixou Seu joinha aí Não se esqueça de se inscrever Para que esse canal venha a crescer cada vez mais E eu venha a trazer receitas Maravilhosas pra vocês Até o próximo vídeo Muito obrigado Fica na paz Jesus Cristo E até logo